Estamos presenciando a formalização de uma parceria que ilustra de forma expressa uma das possibilidades de cooperação judiciária consignadas pelo mencionado normativo. Trata-se, no caso, da cooperação interinstitucional entre o Poder Judiciário e outras instituições e entidades prevista no artigo 1º do Siso 2 da Rúdida Resolução do CNJ, que estabelece a possibilidade de cooperação com órgãos integrantes ou não do sistema de justiça visando contribuir, direta ou indiretamente, para a administração da justiça. Então, nesse contexto, registro oportunamente meus agradecimentos a todos os envolvidos na realização deste memorável evento. E vamos adiante, presidente.